É no silêncio da madrugada que muitas pessoas viram vítimas em locais como este. Parques que trazem a sensação de tranquilidade, mas que infelizmente são lugares cada vez mais escolhidos por usuários de drogas e ladrões. Quem vai a parques sozinho e à noite pode se tornar um alvo fácil para os criminosos. Equipes da Coordenadoria da Guarda Ambiental são responsáveis pelo patrulhamento 24 horas por dia nestes parques. Uma pessoa acaba de ser abordada aqui em um dos parques e a gente vai se aproximar para ver como é feita essa abordagem. Durante a madrugada, durante estes horários, é onde você pode se tornar uma vítima em potencial da violência. Então a gente está presente em todos os parques da cidade, porém a gente conta com a colaboração da população, evitando permanecer nesses locais, nesses horários, durante a madrugada. E precisando pode contar com a Guarda Civil. Estamos à disposição 24 horas. Agradeço. Bem, vocês agora flagraram uma pessoa aqui, e o senhor, é bem enfático quando o senhor fala sobre a pessoa, acaba sendo uma vítima fácil para qualquer um. O local, o local ermo, nesse horário, então qualquer um pode se tornar uma vítima em potencial. Então a gente faz a abordagem de prática da Guarda, também a gente orienta para que as pessoas não permaneçam nesses locais. O senhor sabia que é tão perigoso ficar em um local desse aqui de madrugada? Não, não sabia. Eu procurei o local pela tranquilidade. E agora, vai mudar? Sim, não, não vou parar mais. Os portões do Parque Areião fecham depois das 10 da noite, uma forma de impedir que seja frequentado na madrugada. Mas talvez seja apenas uma tentativa, que é facilmente driblada pelos depredadores, que deixam buracos como estes aqui, nas grades que cercam o parque. A Guarda Civil Metropolitana faz ondas 24 horas por dia, fora e dentro dos parques, com viaturas e a pé em abordagem de suspeitos. A Guarda Civil tem o telefone 153, que é ligação gratuita, e atende 24 horas por dia. Observando qualquer ato de anormalidade no ambiente, pode ligar para a Guarda Civil, que a gente desloca uma viatura para o local. A Guarda Civil Metropolitana faz ondas 24 horas por dia.